Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 12 de Fevereiro Saudação Trinitária Cementeira, nossa Cementeira Orionita Cementeira, a nossa Cementeira Akiropita Orione Seja você também um partilhador da Cementeira Ouça, reze, fale dela, passe para os amigos Mas quando estiver ouvindo, reze, responda, participe É o momento de rezar É o momento de estar com Deus De chamar a Deus para a nossa vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus, nosso Senhor bendito Que semeia palavras maravilhosas De nossa vida Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Marcos Glória a Vosso Senhor Naqueles dias Havia de novo uma grande multidão E não tinha o que comer Jesus chamou os discípulos e disse Tenham compaixão dessa multidão Tinham também alguns peixinhos Depois de pronunciar a bênção sobre eles Mandou que os distribuíssem também Comeram e ficaram satisfeitos E recolheram sete cestos Com os pedaços que sobraram Era quatro mil mais ou menos E Jesus os despediu Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Jesus nos ensina a partilhar E nós devemos divulgar a grandeza Deste grande homem da humanidade Jesus de Nazaré O Filho de Deus E ele partilhou Multiplicou Diferente de Eliseu Eliseu que lá multiplicou Dez pães para cem pessoas Já foi um milagre Já foi graça de Deus A partilha é um milagre Jesus vai multiplicar esses pães E esses peixes E vai oferecê-los para toda a humanidade Para aquela gente faminta Para os povos famintos A partilha é a Eucaristia Mas que nos ensina a partilhar a vida Os sentimentos, o tempo Os bens com os pobres Como diz Dom Morione Com quem tem necessidade de Deus Vamos partilhar Partilhar é de Deus É o amor de Deus E que Deus cuide De todos nós E nós cuidemos Uns dos outros Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignas promessas De Cristo Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem E não nos deixe Sair de tentação Mas liberai-nos Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Desposar a pobreza É amar a pobreza Ela é Cristo Nos nossos irmãos Jesus Também disse Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Que possamos Amar a pobreza De Cristo E servi-lo Em nossos irmãos Que Deus nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Que seja louvado Ave Maria E avante Legenda Adriana Zanotto